Agora é hora de dormir. Boa noite, meus pequenos amores. A Peppa e o George dormiram profundo em sua casa de férias. Venham, venham! A tenda está cheia de espelhos trêmulos. A tenda está cheia de espelhos trêmulos. Uh, o que aconteceu com o meu corpo? Você é uma gelatina trêmula. Treme, treme, treme. Como se faz isso, Papai Pig? É muito simples. Ilusões de ótica diferenciais por padrões geradores de superfícies côncavas e convexas e... Então é mágica? Ah, é. É mágica. Olha pra mim! Eu estou todo torto! Eu tenho um pescoço longo, como uma girafa. Esse espelho parece normal pra mim. Papai, onde é que foi parar todo o seu barrigão? Que barrigão? É a Senhora Coelho com seus bebês gêmeos, Rosie e Robbie. Olá, irmã. Como você está hoje? Estou ótima, irmã. Não devo conversar por muito tempo. Tenho clientes dentro da tenda. Os espelhos não são incríveis, Papai Pig? Uau! Eu posso ver duas de você. O que quer dizer? Eu posso ver você no espelho, mas não há nenhum espelho. Isso é... mágica? Papai Bobinho, essas daí são a Dona Coelha e a Senhora Coelha. Ah, eu acho que parecemos uma com a outra. Bem, nós somos irmãs. Bem, posso ser uma... Uma ameixa! Pronto! A Peppa é responsável pelo Barril da Sorte. Venham, venham! Para o Barril da Sorte! Olá, Peppa! Olá, Sr. Touro! O senhor está com o rosto verde! Eu sou uma maçã! O senhor gostaria de tentar o Barril da Sorte? Tudo bem! O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril. Todo mundo vence! O Sr. Touro ganhou uma boneca. Será que eu posso tentar? A Senhora Gato ganhou uma escavadora. Ah, vocês querem trocar? Não! Obrigado! O Sr. Touro e a Senhora Gato gostaram dos prêmios do Barril da Sorte. Venham! Venham! O Fred está no comando da corrida de mamães e papais. Obrigada! É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola. Eu sou muito bom em corridas. Não é só uma corrida, papai. É uma corrida de saco. O Sr. tem que entrar no saco e pular até lá. Tá bom, papai?